Salve, salve galera, sejam todos muito bem, aqui é o canal Santo Paraná, hoje trazendo para vocês mais notícias, dessa vez não é vazamento, é oficial, ontem eu tinha recebido essa imagem aqui, no meu PV, muita gente perguntando, e aí se você recebesse esse e-mail aí, alguns criadores de conteúdo, né, do programa StarCreator, estão divulgando aí essa imagem, né, nas redes sociais e nos grupos do Telegram, nos grupos do Discord e WhatsApp, abri aí teu e-mail, fui lá, abri, tinha nada, eu disse, Oxê, como é que eles receberam e não recebiam, aí eu já disse, ó, o Ban chegou, hein, chegou, hein, Ban, então assim, cara, eu esperei, né, ter fontes mais concretas, mesmo aí tendo vários criadores conteúdos divulgando, isso aí, inclusive aí, o Cine Galax, né, que hoje é o maior criador de conteúdo do Marvel Future Fight, ele tinha postado durante a tarde aí, sobre esse vazamento e a imagem, né, do corpo do e-mail que ele recebeu, eu disse, pô, véi, se chegou pra ele, vai chegar pra mim, então vou aguardar, então quando deu meia-noite, chegou pra mim, e eu vou dar uma lida aqui com vocês agora e falar o que é que eu acho sobre o que tá sendo anunciado, que é um novo modo exclusivo apenas para a personagem T4, olha só, pumba, 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 essa é o meu dia agora, hein, pera, bicho, caramba, é, eu tenho muita coisa pra falar, né, eu já, eu já esperava que isso iria acontecer um dia, mas a gente vai conversar muito sobre isso Que vai acontecer no jogo agora em março Então já fica aí no vídeo Deixando aquele like se você não for inscrito Se inscreve no canal, ativa o sininho Eu faço lives de segunda a sexta-feira Às 22h Ontem teve sorteio de gift E sorteio de cupom Se você quer concorrer a cupons de 300 cristais Vem pra cá pra live Vai ser um prazer enorme ter você aqui comigo Você vai poder concorrer Quem sabe até ganhar um cupom Em vários momentos Eu estou sorteando gift Gift card aí pra ajudar vocês A evoluírem as contas Você é o bichão mesmo Então o Cinecalax postou isso aqui Novo modo de jogo Tia 4 somente Para Tia 4 no próximo mês Repito, novo modo de jogo somente para Tia 4 Chegando em março Então tem aqui O corpo do e-mail Que ele recebeu aí E eu estou aqui Com o meu e-mail aberto Nossa Que também chegou pra mim Veja aí Chegou a 11 horas Chegou aí Acho que meia-noite 11 horas Acho que eu estava em live Parece verídico E dizendo a mesma coisa Dizendo aqui Saudações a gente Gerente do Star Creator Club Gostaria de compartilhar as últimas notícias da atualização de março Do Marvel Future Fight com o nosso Star Creator Que sempre criam ótimos vídeos Um novo inimigo poderoso para a gente Com muitos heróis de nível 4 Está definido para chegar no Marvel Future Fight através da atualização de março Então já tem Um novo inimigo poderoso para chegar em março Olha só Use as missões progressivas e o sistema de suporte de atualização de nível 4 Para atualizar vários heróis de nível 4 e desafiar o novo inimigo Sinta-se à vontade para compartilhar essas informações em seu Eles fazem assim né É Sinta-se à vontade para compartilhar essas informações em seu canal A partir de agora Faremos o nosso melhor para apoiar nossos Star Creator né É mentira Pois está bom né Pois está bom Então assim Essas são as notícias que estão sendo divulgadas aí Vários É Membros aí do canal Amigos Me mandaram aí no PV perguntando E aí Celto O que é que tu acha? Cara ó Eles estão deixando a gente sonhar Acho que já fazem dois anos né Que os T4 Chegaram no jogo E o que que isso refletiu no jogo? Cara ele deu uma desbalanceada monstra Tá ligado? Hoje em dia cara Se você não upa um T4 Né Ou se você aí Não tem nenhum T4 Você sinta uma grande dificuldade É verdade Quer dizer Às vezes não Por quê? Existem modos extremos né Como o chefe gigante Né Aqui Que dá para usar T3 Tá Dá para usar T3 Mas para você fazer com uma facilidade maior Sem T4 é muito difícil né É muito difícil Nem todo T3 tem dano suficiente Ou se você não tiver ele no T4 Pelo menos personagens do nível 80 O que eu acho também que vai ser legal né Como eles estão mandando aí mais personagens né Vocês viram aí na última atualização Eles mandaram dois nativos né O Bill Raio Beta E o Gladiador aqui né Com categoria 4 Então aí eles mandaram na última midi pad também Madeline Prior E a Miska Então assim Eles estão aumentando aí a quantidade de T4 Que estão mandando por mês Eles já tinham mandado 3 T4 Em uma única atualização Mas isso não vinha sendo uma rotina Então agora Aparentemente Eles estão fazendo disso Uma rotina Ou será que não Criaram um novo sistema né Aqui que você consegue escolher Personagens para upar Né Com desconto de 40% Eu tenho esses personagens ainda para upar né São aí 6 personagens Fora os nativos que eu não tenho Que é o Bill e o Adam né Então tem 8 personagens T4 Que eu não tenho na conta tá Mas se você tiver aí A partir de 7 T4 Você tem aí Mais 4 personagens Com desconto de 25% Isso aqui é um incentivo E já estava me cheirando A mudanças drásticas No nível do jogo tá Então Isso aqui já foi um indicativo De que eles iam melhorar De alguma forma Ou criar Modo extremo Para uso apenas de T4 Isso já tem sido um assunto Desde o ano passado Isso já era recorrente Nas minhas lives Já era recorrente Nos comentários E eu já imaginava Que isso ia acontecer Isso também dá Aí Uma ênfase Para a gente ter O primeiro seletor T4 De graça No próximo aniversário Eu acho que a gente vai ganhar Tá Eu posso Estar sendo muito otimista Mas eu tenho quase certeza Que no próximo aniversário Agora é em abril A gente vai ter O nosso primeiro seletor De personagens T4 Claro que eles vão dar aí Um seletor muito limitado Para a maioria dos personagens Mais antigos aí Mas quem sabe A gente possa ir Né Quem não tem o Capitão América Homem-Aranha Né A Sharon Poder pegar aí Esses personagens De forma gratuita Né Não Então tem aí Hoje atualmente Tem um 33 T4 A gente tem atualmente 41 né Somando com os 8 Que eu não tenho Não é isso Olha Prateada 2 2 4 6 7 É 8 Então temos 41 T4 No jogo A maioria aqui Né Que entrou Já saiu do meta Né Tá possível de vir aí Mais um T4 agora Na próxima semana Que é O surfista prateado Então assim Eu acho que É interessante Né Eles deram um aumento Aqui Vocês veem que A gente agora Tem um aumento Teve um aumento Né De 20% Que não é 20% Antigamente a gente pegava aí É 150 Almas de Faltine A gente agora Tá pegando 165 Por dia Aumentou também O bônus Né Tem um bônus Zinho aí Que você É Consegue Fazendo aqui Ó A missão De progress A missão progressiva Né Você aumenta Em 20% Também O drop De aqui ó De carbonário E sementes da vida Aumenta em 15% O ganho disso Então Mais uma melhoria Há uns meses atrás Eles tinham Colocado a lojinha Na SL Aqui ó Pra vocês pegarem Poder pegar mais um pouco De carbonário Né Eles abriram essa lojinha Nas atualizações Passadas aí Eu já tô inclusive Esperando aí Tem um dia Pra poder comprar Então são Mais 400 Carbonário aqui Basicamente por mês Né Eles limitam aí As vezes que você pode Comprar mensalmente Então tem mais 400 Aqui E tem A batalha Do outro mundo No qual te dá Aí também Dentro da loja A possibilidade De você comprar Alma de Faltina E carbonário Então Mil Né Mil carbonário E mais 600 Almas de Faltina A gente consegue Isso aí E se quiser Até semente da vida Usando as fichinhas Né Claro que Isso aí Fica pra galera Mais avançada Tem outros prêmios Aqui como CTP Pcdiodinha Espadinha Sabia não Mas eu sempre Pego material Galadinha Eu indico também Vocês pegarem Então assim Muita gente Reclamou Quando a chegada Dos T4 Eles começaram Empurrar T4 Tome T4 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 Acabou que chegou Um momento que Quem não tem um T4 Não tá aproveitando Bem o jogo Se você não tem T4 aqui Você Né Como Um jogador Competitivo Você fica muito Pra trás Principalmente em Bax Né Se você Por ver aqui A maioria dos dias Com exceção Do dia de combate Feminino Né Dia de combate Feminino Cadê A gente tem Atualmente a Rope E outras Personagens Transcedidas E T3 Aí Que são assim Bem abaixo Da média De um personagem T4 Então a última Que As duas últimas Pax Que faltavam Ter um personagem T4 Como meta Era de vilão Velocidade E aqui Combate Feminino Que continua Com o Rombo Aí Né O buraco Sem ter Nenhum personagem Meta Então A Rope É a única Que Né Uma personagem Caríssima De pacote Lux Que tá tapando Esse buraco E a Mística Que chegou Recentemente E pegou Um dia Aqui Mas também Uma personagem Cara Ela pegou Um dia Aqui De super Vilão Velocidade Então teve A chegada Do Chicão Né Que ninguém Praticamente O pô É um personagem Que a gente vê Se for realmente Modos Extremos Que traga Um novo Inimigo Poderoso Pode ser Que seja Um novo Nível De Bacto Ou Bal Né Que não vai ser Esse nome Mas pode ser Um novo nível De Batalha Da Aliança Pode ser Um chefe Poderoso Aqui Né Um chefe Gigante Né Mais um chefe Gigante É pode ser Sei lá O Shumagorá Né Quem sabe O Vigia Né Ou quem sabe Um Celestial Vê que legal Ou Né A gente vai receber Aí Novos níveis De chefe Né A gente tem Aí o chefe Né Supremo Que é pra aquela Galera mais Iniciante A galera Que tá começando Né Você faz Todos eles Aí Libera um Chefe Lenda Aí começa A fazer Que nu Aí vai Liberando os Outros Chefes Né Então já tem Uma quantidade Até boa De chefe Lenda Eu tô achando Que a gente Vai ter Mais um Chefe Aqui Tá Mais um Chefe Aqui E também Mais um Chefe Gigante Eu acho Que não Vai ser Só um Modo Acho Que vai Chegar Um Chefe Gigante E Mais um Modo De chefe Aqui Para Apenas T4 E por que Eu digo Isso Cara Eles tem Mandado Vários Personais Aí Com categoria 4 E suporte Né Foi o Chicão Foi a Mística Foi agora O Bill O Bill Raio Beta É um personagem Que tem Passiva Para Personais Alien Cadê o Bill Inclusive Acho que ele Fica lá Trás Né Ah Então são 42 Porque o Bill Não tá Aqui São 42 São 41 T4 Tem o Bill O Bill Tem Categoria 4 Então É um Personagem Que tem Uma passiva Acho que De traje Que aumenta O dano Contra a facção Super Vila 35% Para Personagem Alienígena Então a gente Já tem Vários Outros Suportes Aqui Que já Vai servir Bastante Além Desses Que eu Citei Eu acho Que tem O que? Tem Empestade Que tem Uma passiva Que aumenta A dano Elemental Eu acho Acho Que é Do Traje Também Aliados Para todos Aliados Aumenta Ignora Esquiva Do Alve Aumenta 55% Do Elemental Então a minha Inclusive Aqui já Tá Prática A primeira T4 Que eu Tenho Realmente Como Suporte É a Tempestade A minha Já tá Aí Totalmente Para Como Suporte Atualmente Esses são Os suportes Esses Quatro Eu acho Que Com a Quantidade Que eles Vão Tá Mandando Por mês Vai Chegar Mais Chegar Mais Então tem Vários Aqui Também Que são Bons Líderes Para Esse Modo Novo Que tá Para Chegar E eu Creio Que De Forma Positiva Isso Vai Ir Muito Bem No Jogo Novos 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 Desafios Porque Chegaram O Quasar Essa Icon Que são Personagens Que são Limitados A personagens Transcendidos Vai Estar Chegando Alguns T3 Chegaram Em Atualizações Passadas Que Meio Que Eles Já Chegavam Mortos Então A gente Não Estava Aproveitando Bem Os Personagens E Eles Podem Agora Com Esse Modo Novo Facilitar O Upgrade De Personagens T4 Dar Mais Material Não Só Para Você Upar T4 Mas Para Outros Personagens Pegar Mais Gold Pegar Mais Material Com Antimatéria Os Componentes De Titã Tudo Isso Vai Ser Bem Legal Para Você Upar Também Outros Personagens Encostados Na Sua Conta E Isso Aqui É Uma Porca E A A A Mais Um Desafio Bacana Né Eu Eu Acho Que Muita Gente Que Está No Início Vai Ser Favorecida A 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 Galera Que Está No Início Ali Está Caminhando Para Evoluir A Conta Eles Estão Chamando Para Novos Desafios Com Personagens T3 Transcedidos E Eu Acho Que Isso É Uma Coisa Que Está Sendo Bem Ousada De parte Da Netmarble Ou Quem sabe Bem Surrateira Né Está Na hora Deles Dar Uma Amenizada Porque Cara Essa Última Atualização Foi Caríssima Dois Nativos T4 Sabendo Que A Última Atualização Já Teve Uma Nativa Que Foi A Marilyn Prior E Uma Personagem De Cristal Bem Cara Também Custa Muito Cara A Mística Então Assim São Personagens Que Fazem Um Buraco No Seu Material Então Assim E E Tá Ainda Tem Que A Possibilidade De Viu Sufista Mais Um Nativo Bicho Eles Têm Que Fazer Um Modo Que Realmente Nos Traga Bastante Material Como Recompensa Para Esses Novos Desafios Que Eles Estão Para Lançar Eu Acho Que É Isso Galera Eu Estou Otimista Espero Que Concretize De Fato E Seja Algo Muito Benéfico Para Toda Comunidade Principalmente No jogo Entendeu E É Isso Valeuzão Galerinha Deixem Nos Comentários O que Vocês Acham Que Pode Vir Nessa Próxima Atualização Estão Otimistas Estão Esperando Mudanças Radicais No jogo Estão Esperando Que Eles Deem Uma Equilibrada De Uma Balanceada Melhor No Metagame Ou Estão Só No Hype De Novos Personagens De Coisa Que Já Não Me Chama Mais Atenção Que Realmente Jogo Otimização Do servidor Para A gente Poder Jogar Num Servidor Mais Fluido Sem Estar Exigindo Celulares De Última Geração Para Você Poder Jogar Um Dormammu Um Chefe Lenda E Bax E Então Assim Eu Espero Que As Próximas Atualizações Realmente Façam Dar Uma Acordada Na Comunidade E Chame Os Veteranos Que Pararam De Jogar Para Retornar Retornarem Aqui Celteam Paranoia Que Saudade Da Galera Que Parou De Jogar Um Grande Abraço Para Todo Mundo Valeu Tamo Junto Até O Próximo Vídeo Fui Tchau